Estou chegando aqui na Móveis Bonfim da Maceno. Móveis com tradição e qualidade são 47 anos passados de pai para filho para você. Olha só, promoção aqui sempre tem com bons preços. Olha esse rack suspenso com essas luzes de LED. Ele é maravilhoso, gente. Esse é o rack Colina. A vista ele sai R$ 949,00 ou 10 vezes de R$ 110,00. É lindíssimo! Pensa agora no final do ano, decorar a sua casa, deixar tudo mais bonito. Aqui na Móveis Bonfim tem sofás, tem cadeiras, tem mesas. Tem tudo para deixar o seu Natal ainda mais bonito. Mais uma opção de rack com painel para você. Uma promoção lindíssima. Olha esse painel que tem uma laca no meio. Este é o rack Estúdio. A vista ele sai R$ 1.540,00 ou 10 vezes de R$ 179,00. Gente, olha que lindo! Vai deixar a sua casa muito mais bonita neste fim de ano. Mais uma opção para você é o rack Marrocos com painel. A vista R$ 1.340,00 ou 10 vezes de R$ 157,00. Móveis Bonfim, sempre móveis de qualidade para decorar a sua casa e deixar a sua vida muito mais bonita. Hoje nós estamos aqui na Bernardino de Campos, número 2081. O telefone é o 3224-2777. São duas lojas em São José do Rio Preto para melhor atender você. Corre para cá!